O cara amarra meio quilo de bomba aqui ó Vou olhar só a direita, pode passar Aqui dentro O cara, aqui dentro Vamos lá. Lá no banheiro pra direita tem, viu? O banheiro lá, o cara tá andando. Reto aqui, dentro de um quartinho, tá? Bem reto, naquele lugar que ele matou a gente tem um cara lá ainda, Bruno. Bem reto aqui dentro daquele quadradinho que matou a gente. Tem um lá ainda. Tá mirando em você. O banheiro na segunda porta direita aqui. Matei um lá no fundo. Consegui pegar o carro do banheiro lá de cima. Consigo. Segunda porta. Ele não tapou na cara lá, viu, Bruno? Que janela do banheiro? Tem janela ali? É, mais pra baixo. Tem duas vidas, tá andando a porta? Duas. Tirou a cara lá. Eu acho que ele... Não? Tá lá embaixo ainda. Tem duas vidas. Tchau. Na janela, banheiro à direita. E um entrou no pimenta. Lá no banheiro à direita tem um. Bom até armado. Lá no banheiro à direita. Lá no banheiro à direita. Acabou! 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 Ah, foi quase. Acabou! 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 Acabou!